Determinação. Essa é a palavra que define o torneio Teresina Timon de Basquete. Com representantes dos estados do Piauí, Maranhão, Ceará e Bahia, atletas e comissão organizadora se esforçaram durante o feriado da Semana Santa para mostrar a força do basquete regional. Projetado para movimentar o basquete local, a ideia do torneio surgiu de uma reunião de amigos. Esse projeto iniciou com uma vontade nossa de movimentar o esporte aqui no estado do Piauí e junto com alguns amigos nós tivemos a ideia de fazer esse pequeno torneio na Semana Santa que é quando os times iriam ter uma disponibilidade maior de poder viajar e estamos aqui, graças a Deus o torneio está sendo um sucesso, estamos aí na fase final e é um grande prazer. O torneio trouxe o time de Jacobina, da Bahia, que percorreu mais de 900 quilômetros e que sai do torneio levando boas experiências na bagagem. Foi uma impressão produtiva, dentro da nossa expectativa, pelo evento, um evento de equipe bastante qualificada então valeu a pena ser recebida aqui na cidade de Timon, onde vimos aqui equipes qualificadas para fazer um bom evento. O terceiro lugar do torneio foi disputado entre o Guará de São Luís e o Juazeiro do Ceará. O time maranhense levou a melhor, 80 a 72 o placar final. E o tão disputado troféu da competição precisa realmente de muita determinação. Afinal, os dois melhores times da competição tinham um só objetivo, vencer. De um lado, o Itacó, oito anos de experiência, representando o estado do Piauí. Do outro lado, o Guarani de Sobral, representando o estado do Ceará. Um pouco mais jovem o time. Os dois estão proporcionando uma disputa eletrizante ponto a ponto. Antes da grande final, momentos de concentração, alongamentos e revisão da estratégia. Fácil não será, né? Nenhum final de campeonato é fácil, mas eu espero que a gente possa usar o que a gente vem trabalhando ao longo do período antes do campeonato começar e poder ter êxito em conquistar o título. Ansioso para que comece a partida, ansioso para que a vitória venha, com muita vontade de jogar, muita garra. E é o sentimento que todo mundo está sentindo. Nós viemos com muitos desfalques, né? Eu não sou atleta, eu sou técnico da equipe. Porém, como a gente foi com desfalque de quatro pessoas, entre elas são três pivôs, eu vou ter que jogar, infelizmente, sabe? A gente traz uma estratégia bem diferente para enfrentar o multicampeão Itacó. Com fraternização entre os times, hora de bola em jogo. O Itacó, o favorito, abre o placar. Não demora muito para o Guarani se apresentar e dizer a que veio. Os técnicos se esforçam nas estratégias e a partida é lá e cá. Fim do primeiro período. 12 a 11 para o Itacó. Para quem pensava que o jogo seria fácil, o Guarani não deixou mesmo. Ele não facilitou. 24 a 20, segundo período. Pequena diferença que não intimidou o time cearense. Mas no terceiro período, o Itacó começou a mostrar superioridade. 49 a 35. Mas quem foi que disse que o time do Guarani desistiu? Até os instantes finais, o time cearense mostrou garra e determinação. 59 a 49 foi o placar final. Itacó, campeão do torneio. O Itacó, além de campeão, ainda teve como destaque Cássio, atleta escolhido como o melhor jogador do torneio. Agora, o Itacó leva mais um troféu para a sua estante. O Itacó, além de campeão, ainda teve como destaque Cássio.